Essa é a proposta de Deus, que você seja apenas um chamado ou escolhido? Escolhido, mas quem é que faz a pessoa subir no altar? É a própria, quando Jesus fixou o seu rosto em direção a Jerusalém, disse para lá eu vou. Os discípulos disseram, Senhor a última vez que estivemos em Jerusalém, quase te apedrejaram, se nós voltarmos agora, vão nos matar a todos. Jesus disse, eu vim para fazer a vontade do meu pai. E Pedro chamou ele a parte, olha como é o diabo. E disse, Senhor não vá para lá, porque vão te matar. E ele disse, arrega-te de mim Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, se não das coisas dos homens. E diz a Bíblia que seguiu Jesus em direção a Jerusalém. Quer dizer, o escolhido é aquele que fixa o seu olhar no altar de Deus.